Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje vamos reconstruir o Atlético Mineiro, é isso mesmo rapaziada Então se você é novo, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, já peço pra você se inscrever no like, compartilha com o canal Eita, curta, compartilha bastante rapaziada, eu sou o Mr.PV, aqui a gente tem conteúdo de FIFA toda segunda, quarta e sexta vídeo longo E ao resto da semana temos também shorts pra vocês aproveitar As tem 30 milhões, mas a gente vai vender bastante jogadores rapaziada, já vou mostrar pra vocês qual jogador que a gente vai vender A gente vai vender esse Fábio Gomes, o Caleb, o Allan Kardec, o Heavy, o Nacho Fernandes que eu esqueci de vender ele na, botar ele no River, desculpa rapaziada E o Ademir também vai ser vendido rapaziada E a gente vai contratar ponta, a gente deve contratar um central, centralmente não A gente vai contratar, eita, um lateral direito, titular, porque o Mariano tá com 73 de overall e 36 anos E devemos contratar um meia, amador, esquerdo, reserva rapaziada Então, eu vou fazer vendas e contratações, e depois vocês vão ver, então eu vejo vocês até lá, valeu Então minha rapaziada, a gente vendeu o Caleb pra esse time doido, por 2 milhões e 600 mil A gente emprestou-se em milhões, Ademir foi embora pro Boca Juniors O Allan Kardec foi pra Atalanta por 9 milhões e 200 O Heavy foi pra o Tabisanspor, por 1 milhão e 200 mil rapaziada E com isso, a nossa verba de transferência ficou muito boa rapaziada 48 milhões para gastar Então vamos fazer a contratação, vou fazer 3 contratações nessa temporada E agora vamos ver se a gente vai conseguir já ganhar Libertadores Porque seria demais já ganhar Libertadores Então rapaziada, eu vejo vocês, agora não, não vejo vocês não Agora vamos fazer a contratação né, maluco eu E rapaziada, o nosso primeiro reforço chegou Ele mesmo, Calegari, lateral direito do Fluminense Evolui muito, por isso que eu fui buscar ele rapaziada Porque eu sei que ele vai evoluir bastante 72 de overall, na minha série do Flu em 2 temporadas 2 ou 3, 2 ou 3, ele chegou 80 de overall, foi muito boa evolução No time do Galo, agora é um time mais seguro Acho que ele vai chegar até que longe na evolução Então rapaziada, nosso primeiro reforço tá aí Calegari, o novo reforço do Fluzão 20 anos, 72 de overall Vai ser monstro do nosso time Então minha rapaziada, nosso segundo reforço chegou Reforço de qualidade, ele mesmo, seu Teudinho Chegou pra ser nosso meio atacante esquerdo O ponto esquerda, tanto faz rapaziada Ele chega pra ser uma adição Troquei ele pelo lado do Sasha Mas paguei mais uns milhãozinhos Pra ser um excelente meio campista Nossa, qualidade mais esse lado de seu Teudo Tá rapaziada Porque o cara joga muito, tá Então rapaziada, ele vai chegar Pode, deve assumir a ponta esquerda Devo colocar ele pra treinar a ponta esquerda Ou até botar pra ele treinar a ponta direita Não tem problema rapaziada Então nosso primeiro, nosso segundo reforço tá aí Soteudo, número 14 Chegou, combinou com ele Esse preto e branco Rapaziada, nosso primeiro reforço Soteudo é do Atlético Mineiro Então minha rapaziada Nosso terceiro e último reforço chegou Ele mesmo Rafael Veiga Chegou no lugar de Natho Fernandes Já que eu tinha que vender ou trocar ele Mas é uns 23 milhões de euros Rapaziada, ele deve ter uns 80, 31 de overall 26 anos Chega pra ser o nosso craque Do nosso meio de campo Vai assumir a titularidade Não quero nem saber rapaziada Não vai ter conversa Não vai ter quase 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 Com ninguém rapaziada Porque o homem chegou Rafael Veiga É um novo jogador Jogadosaço Do time do Atlético Mineiro Rapaziada Então agora vamos mostrar a tática E a formação Como vai ficar esse time Vai ficar perfeito Então rapaziada Assim ficou o time do Atlético Mineiro Acho que ficou um time Bastante forte Rapaziada E assim vai pra essa temporada Será que vai dar bom? Eu espero que dê muito bom Rapaziada Time forte Talvez a gente até ganha Libertadores Já na primeira temporada Seria incrível Talvez vocês Talvez na final de Libertadores Ou talvez também No final de temporada Eita Se a gente não conseguir ganhar nada Rapaziada Vai ter duas ou três temporadas O contrato Mineiro suficiente E talvez vocês Até o final Valeu Então rapaziada Você pode ver aqui Que o nosso time evoluiu bem Algumas peças Solteu Do acho que tá sendo Reserva pro Paulinho Mas tá tudo certo Aqui com a Legale Tá evoluindo bem Rafael tá evoluindo bem A Everson tá evoluindo também Cara Que o nosso time do Rigoli Tá evoluindo Cara Não acreditaram nisso Então a gente vai ter que contratar Só mesmo pro time titular Rapaziada O centroavante Pro lugar do Hulk Infelizmente chegou O tempo dele Vai se aposentar Não Não vai se aposentar aqui ainda Rapaziada Mas ele vai virar Reserva o nosso time Porque eu vou Desculpa Eu vou trazer um centroavante De respeito Para o nosso time Tá rapaziada Então Vamos ver aqui Na central delenho Quem foi a nossa atilheira Se escapelada toda Nossa atilheira ainda foi o Hulk 49 jogos 22 gols Ter assistência Rafael vem aqui também Foi bastante Eita Foi bem Foi o que mais teve participação Em gols A Ana meteu 13 gols Cara Inacreditável nisso Então rapaziada Vamos ver também Como foi o nosso time Aqui No Brasil A gente ficou em segundo lugar Atrás do Flamengo Cara Inacreditável Dois pontinhos só Faltava até um pouquinho Fincar Em vez de empatar Se a gente venceria Se a gente conseguiria Na Calma aí Aqui a gente não jogou A Supercopa não Aqui na Copa do Brasil Quem foi campeão Foi o Flamengo Em cima da gente Ah que legal A gente é Partindo o Flamengo Não tem jeito rapaziada E como a gente já tá aqui Na Libertadores A gente caiu pra quem? Pro Flamengo Nas quartas de final Inacreditável isso E o Flamengo Pipocou pro Boca Junho E o River Plate Foi o grande campeão Em cima do seu maior rival Então rapaziada Contratações e vendas Agora na segunda temporada Vamos embora Que é a segunda temporada Agora é a temporada Que a gente vai conquistar Tudo pelo Atlético Menino Então vejo vocês lá Valeu Então minha rapaziada Fizemos essas vendas Aqui Vendas de poucos valores Mesmo E contratamos esses carinhas Aqui E o Chamberlain Isso mesmo Porque eu vi ele Pro pré-contrato E eu achei interessante Trazer ele Rapaziada Só isso mesmo Carinha pro pré-contrato Bobinho Rapaziada A gente tá com uma bagatela De 48 milhões Mas a gente vai fazer Duas contratações top Então agora vamos Para as contratações Duazinha top Rapidão E vocês vão ver Então minha rapaziada Primeira contratação Top Isso mesmo Eita Esqueci o nome dele Matheusinho Chega pra ser o lateral direito Reserva Já que Mariano Tava muito velho Então Matheusinho Chega pra ser o nosso lateral direito Reserva Do time do Atlético Dinheiro Grande contratação Grande jogador Grandíssimo jogador Na verdade Rapaziada Então chega pra Aderir muito ao nosso time Ao nosso elenco de qualidade Mais um jogador de qualidade Ao nosso time Eita Esqueci o nome dele Matheusinho É o novo reforço Do galão E pra ser o nosso camisa 9 Ele mesmo Pedrão Chegou pra ser o nosso Novo camisa 9 Qualidade Rapaziada Agora sim Ele vai entrar no lugar do Hulk Hulk infelizmente já tá velho Mas Rapaziada Esqueça tudo Hulk Se precisar de Hulk Nessa temporada Que ele vai se aposentar Eu acredito que ele vai nos ajudar Rapaziada Então Vamos embora Temos Pedro no ataque Eita Pavão na direita E solteiro na esquerda Rapaziada O Paulinho na esquerda Então o nosso time tá completado Com titulares excelentes Com reserva excelente Pedro pegou a 10 Tá bom Pedrão quer ser a 10 Então vamos dar a 10 pro Pedrão Então o Pedrão É o novo camisa 10 Agora vamos montar o time Para vocês Então rapaziada Esse é o nosso time Nosso time tá muito forte Rapaziada E o time tá com muita qualidade Acho que vai dar pra ganhar sim A Libertadores Nessa temporada Então Eu vejo vocês no final da temporada Com Ou na Libertadores Na final da Libertadores Vamos saber rapaziada Então Agora é só Partir para a simulação Então Vamos embora Rapaziada Final da Nossa querida Copa Libertadores Um jogão Vai ser um jogão Contra O Boca Juniors Geralmente pega Adversário fácil Mas hoje Infelizmente Não pegamos Rapaziada Então Vamos embora Para cima Porque Olha O jogo vai ser Dose Então A bola já tá rolando O jogo já tá valendo E o primeiro lance É do break É Ruins aos 2 minutos Com o Retag Esse Retag É retardado Desculpa pela piada Foi muito ruim Mas tá bom Vamos embora Ó Lá vem o Vila Vila Boa Tranquilidade Nosso goleiro É O Everton O Everton não O Everton O Everton Palmeiras Que burrinho Vamos embora Alan Vamos embora Alan Alan Toca aí Vamos Soteudo Vai Soteudo Ah Soteudo Caramba Perdeu uma bola Dessa fácil Pelo amor de Deus Caramba rapaziada Vamos 19 minutos Bolinha do Soteudo Vamos embora Soteudinho Chama Chama alguém Chama alguém Chama isso Vamos embora Alan Vamos Boa Alan Vamos embora Alan Cria Nossa O time O time está deprimente Hoje Meu Deus do céu Perdendo Bolinha França Soteudo Meu amigo Alan também Vamos embora Olha o toque de bola Retegui Tocou Romero Olha lá Vem eles Que defesaça Everson Que defesaça Na moral mesmo O cara segurou a bola no chute Do cara de perto Mas lá vem esse Vila com perigo Agora Caligari Ah nossa Tocou o retegui Olha o Caligari Vem embora Vem embora Boa Nathan Silva Zagueirão Monstro 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 Rapaziada Agora vamos embora a gente com o Zarat Vem embora Zarat Meu filho Vem embora Chama alguém Chama alguém Chama alguém Vem embora Zarat Chama o quem Rafael Veiga Vem embora Veiga 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 Isso Vamos Veiga Ah Veiga Demorou muito Mas tá a bola com a gente Nathan Silva Toca atrás Caligari Ah que isso Fora da zona Cara É fora da zona Ele tá mais atrás Do que Tava no outro lance Certinho Boa rapaziada Vem embora Zarat Zarat tocou Ravel Veiga Olha o Veiga Calma rapaziada Tocou boa Ó Guilherme Arana Tocou Vem embora Vem embora Solteudo Olha o Solteudo Vai Arana Passa Boa Arana Boa Arana Vem embora Solteudo Solteudo Ah rapaziada Caramba 80 minutos Agora é lance Pra boca juntos Caraca Esse jogo difícil Cara Que jogo difícil Rapaziada A Demi Que me deu pra eles Aí ó Olha o Demi Tá titular Tá Ó Nossa Olha o Demi Conseguiu passar por um Boa Boa Dodô Dodô Reservaço Mas passou rapaziada Agora já estamos Na nossa querida Na nossa querida Prorrogação Vem embora Zarateão Zarateão Vai Zarate Vai Zarate Passa Passa Ah Pavão Vamo Pavão Vai Pavão Isso Bora Ó o Pavão Ó o Pavão 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 Tocou Vamo Pedro Ah o cara conseguiu se recuperar na hora Rapaziada 98 minutos Será que eu meto na área? Lá ele Vambora Ó É melhor no toque né Vambora Vambora Vem 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 Rafa Alveiga Isso Ó o Veiga Troca Troca Vambora Arana Defendeu o goleiro Nossa rapaziada 105 minutos Meu Deus do céu O cara tá livre na área O que que eu vou fazer agora rapaziada? Sinceramente eu não sei Ó o Marlone Nossa Nossa Marlone Boa é Igor Eita Igor Rabelo Tocou uma hora na área Boa é Everson Goleirão E acabou rapaziada Meu Deus do céu Tô nervoso Desculpa Eita A narração tá um pouco tenso rapaziada Mas esse jogo tá muito difícil E eu tô tenso rapaziada Vambora Ó lá vem eles Chamou pra vir Nossa Gol deles rapaziada 1x0 já hein Vambora Veiga Ó o Veiga Normalmente não perde pênalti Veiga Que cobrança linda moleque Boa Veiga Agora lá vem eles Com Retagüe Retagüe Ah No canto de novo Rapaziada Caramba Agora a gente hein Vambora Vambora Pedrão 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 Boa moleque Isso no meio Confiante Boa Vambora Agora lá vem eles Ademir Ademir Ah agora foi no canto Serio rapaziada Agora não sei onde eu vou bater Meu Deus do céu Vambora Bate no canto Escolheu o canto Boa Ana Linda cobrança rapaziada Vambora Pegar um Vamos pegar um Vamos pegar um Ó Ó Lá vem eles Ah rapaziada Caramba Vambora no meio No meio hein Ah meu Deus do céu Vambora já Isso Deu certo Deu certo Rapaziada Meu Deus do céu Perde Ramírez Isola 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 Ramírez Boa Everson Ai meu Deus Mora Pavão Vai Pavão Pavão O Atlético Mineiro É campeão Da Libertadores Rapaziada Dorival Júnior Que saiu do Flamengo Justiçado Conquista mais uma Libertadores Agora pelo clube Atlético Mineiro E não bugou hoje Hoje a torcida Tá comemorando rapaziada Meu Deus do céu Rapaziada Que final foi essa hein Agora imagine o Mundial Caramba Aí o time Tá todo comemorando Rapaziada Vocês vão ficar com essa Festa linda Mas ainda não acabou o vídeo Se você ainda não deixou o like Compartilhou com o amigo Cara você tá dando muito mole Cara E eu vou te Eu vou te Eu vou te Eu vou invadir tua cara Eu vou bater você hein Que você não tá deixando o like Me inscrevendo no canal Eu vou invadir você hein Cuidado hein Cuidado Fica de olho aberto aí não Pra tu ver Rapaziada Então festa linda Vocês vão ver o título aí Vambora acompanhar esse título Porque Cara Foi coisa linda tá Coisa linda agora É só levantar essa taça Nem sei quem vai levantar Rapaziada O nosso capitão era o Jair Mas eu não sei se ele ficou até a final Rapaziada É Mas Ó Grande conquista do Atlético Mineiro Depois Eu acho que é 11 anos Aqui a gente tá em 2024 Depois de 11 anos O Atlético Mineiro volta A levantar a taça E Jair mesmo vai levantar a taça Ele que pediu Pediu transferência Mas agora vai levantar a taça Vamos Jair 1 2 3 E levanta Rapaziada O Atlético Mineiro É campeão da Libertadores Então Agora vamos ver como vai Se enrolar o Brasileirão E a Copa do Brasil E eu volto com vocês Vambora Então minha rapaziada Você pode ver como o tipo do Fluminense Fluminense Do Atlético Mineiro Tá muito forte Rapaziada Só trocar aqui Igor Rabelo Passou na Transilva E time ficou bastante forte Que nossa reserva aqui Paulinho 79 82 81 O Hulk A gente vai ter que arrumar Um centro avante reserva Rapaziada Vou tentar fazer contratações top Na temporada que vem Um centro avante reserva Talvez Alguém em estrela sim Alguém em estrela Talvez pra zaga Ou pro meio de campo Vocês vão gostar rapaziada E agora vamos ver a classificação Como vocês tão vendo A gente tá em primeiro lugar Rapaziada Imprimimos 88 pontos 77 jogos Aqui tá bugado Rapaziada Já falei pra vocês É um erro do patch Mas tá tudo bem rapaziada A gente venceu por 16 pontos De diferença Aqui na Supercopa do Brasil Nós jogamos Mas perdemos pro Flamengo Por 2x1 Como vocês tão vendo E aqui na Copa do Brasil Quem ganhou foi o Flamengo Por 5x0 A gente foi eliminado Nas quartas de final Para o time do Santos Fantástico Infelizmente Do nosso querido Rei Pelé Que infelizmente Veio a falecer rapaziada Mas tudo legal Do Rei tá aí E aqui é a nossa Libertadores E nós vencemos rapaziada 5x4 nos pênaltis Passou aqui pelo Lanús Na semifinal Nas quartas de final Passamos pelo Fluminense E aqui a gente passou Pelo Colum Na 18ª de final E nosso grupo Foi esse daqui Com o Barcelona Do Equador Jorge Wisterman E Deportivo Tátira Rapaziada Agora vamos fazer o que? Vambora ver aqui Em central de elenco E vamos tentar É A gente vai ver aqui Rafael Veiga Fez 53 jogos 31 gols E 11 assistências E aqui Pedro Também foi artilheiro E o líder de assistência Também foi Rafael Veiga Com 31 gols E 11 assistências E Pedrinho Também jogou pra caramba 10 gols 10 assistências Rapaziada Então Agora vamos Para a temporada que vem Se tiver contratação Eu mostro pra vocês Se não tiver A gente vai Pra final do Mundial direto O Mundial aliás direto Então Eu vejo vocês Lá no final da temporada Valeu E minha rapaziada Nosso primeiro reforço Chegou Eu falei pra vocês Que eu precisava De reserva pra Pedro Então Fui lá E busquei no Fluminense Ele John Kennedy Chega com a cabeça Bugadona Que ela tá muito esquisita Esse cara Meu Deus do céu Mas ele chegou Rapaziada Por 12 Não Foi o Otávio Mais 3 milhões Rapaziada Foi bem baratinho Ele Mais pra ele ser Não Foi 8 milhões Na verdade É mais pra ele ser O reserva do É Com o nome daquele cara É do Pedro Rapaziada Pra quando o Pedro Precisar Vai que o Pedro Se machuca Rapaziada Então Nosso primeiro reforço Chegou Ele mesmo 76 Joveval 22 anos Rapaziada Perfeito Tá Então Agora vamos para Essas duas contratações Que é contratações de peso Então vambora E minha rapaziada Nosso segundo reforço Chegou Ele mesmo Bremen Zagueiro Que foi revelado Pelo Atlético Mineiro Pelo Atlético Mineiro Está de volta Para formar Para formar Uma dupla De zaga Com o Júnior Alonso Rapaziada Troquei Ele Pelo Qual o nome Daquele cara Pelo Natan Natan Isso aí mesmo Mas 75 milhões Rapaziada Então saiu até que barato Ele tá com 86 de outubro 27 anos Chegou pra ser nosso chefão Para nos ajudar A ganhar o Mundial Vamos ver qual a camisa Que ele vai pegar Pelo Camisa 4 Então Bremen Camisa 4 É o novo jogador Do time Do Atlético Mineiro E minha rapaziada Depois de trazer Ronaldinho Para o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Quebra o mercado de novo E traz outro jogador histórico Messi Isso mesmo Em uma troca envolvido Envolvendo Não envolvendo dinheiro Só envolvendo os jogadores Pedrinho foi para o PSG E Messi veio para O time do Atlético Mineiro Inacreditável isso Rapaziada Mas é isso mesmo Ele veio E veio pra brilhar Pra jogar muito nesse Mundial Rapaziada Messi Craque de bola Craquíssimo de bola Chega Pegou a camisa 11 Muito diferente Mas vai ficar com a camisa 11 Rapaziada Chega para ser Nosso novo craque Nossa nova lenda É isso mesmo Rapaziada Eu troquei o Pedrinho Pelo Messi Vocês não vão acreditar nisso Rapaziada Vocês vão ver aí Só troquei pelo Pedrinho Não é que o Messi Estava com o valor baixo Estava com o pré-contrato Ainda me deram Nota 6 Tá rapaziada Nota 6 Então vamos montar aqui O time do Atlético Mineiro Vocês vão ver Rapaziada Vamos conversar Messi veio para o Atlético Mineiro Mais como isso Estava acabando o contrato Ele estava cansado Ele já está aqui Ele estava cansado De ter que jogar O campeonato Estava perdendo O protagonista Então quis vir para o lugar Onde ele seria protagonista Então ele veio Rapaziada E esse é o nosso Grande time do É A gente está sem reserva De qualidade Mas está bom Rapaziada Esse é o nosso time Do Atlético Mineiro Rapaziada O time ficou muito forte E agora Em busca do Mundial de Clube Será que a gente vai conseguir Conquistar rapaziada Conquistar? Eu espero que sim Então vejo vocês lá No Mundial de Clube Vambora Então minha rapaziada Aqui a gente vai enfrentar Um só um Hidai E o Real Madrid vai enfrentar O Hawaim No Mundial Rapaziada Semifinal E agora rapaziada Temos que ganhar Nervoso Estou falando que esse Estou a cidade é nervoso Rapaziada O nosso time está um time Masso E agora vambora 3, 2, 1 Já está simulando E ganhamos Rapaziada 2x1 Gol de Rafael Veiga 2 gols de Rafael Veiga Então rapaziada Agora vamos para a final Do Mundial Contra quem? Vamos ver Será que o Real Madrid Pouco ou pipou Nada rapaziada 3x1 Em cima do Hawaim Então rapaziada Vejo vocês lá No final do Mundial Vai ser uma final E tanto Real Madrid Verso Atlético Mineiro Será que o Atlético Mineiro Ganhou o primeiro Mundial? Quero ver então rapaziada Então vambora E eu vejo vocês lá Valeu Então rapaziada Estamos aqui no King Fard Stadium Grande estádio Rapaziada Que vai receber A grande final do Mundial Entre Atlético Mineiro E o time do Real Madrid Que está com o Benzema ainda Cortoar Odriozola Esse cara Eu não sei Rudiger Mendy Tua Menni Rapaziada Está de massa E Rafael Veiga Está sendo destaque Camisa 8 Dois gols na última partida Que levou o Atlético Mineiro A final do Mundial Rapaziada E aí está ele Do lado de quem? Do lado de Messi De onde você foi ver Essa cena rapaziada Rafael Veiga Messi lado a lado Rapaziada Aí está o time do Real Madrid Ah é Aquele Jonathan Tá Grande zagueiro Tá rapaziada Excelente zagueiro Muito bom Agora vamos ver aqui O nosso time Nosso time Você já sai contra escalado Everson No gol Calegari Igor Rabelo Bremen E Guilherme E Guilherme O Messi O Messi Como centroavante Não corre mal O negócio é Pedro Não corre mal Então rapaziada Então rapaziada Vamos embora que a bola vai rolar O jogo vai valer E simbora A bola está rolando E o jogo está valendo Rapaziada Vamos embora que a primeira chance Já é com ele Rapaziada Vini Malvadeza Não Vini Malvadeza Vini Malvadeza Não É Rodaigo Rapaziada Tira daí Boa Igor Rabelo Boa 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 Isso daí Deu um cortezinho Sincero Foi Não vai passar não Ou passa a bola Ou passa você Eita Que isso Gol Ah que legal A gente fez uma falta E levou um gol de cabeça De Jonathan Tá rapaziada Ah muito bom Time Excelente Já estou vendo Que o jogo vai ser Maravilha pra gente Vamos embora Tira daí Tira daí Olha o Guilherme Olha o Lucas Paquetá Que passe Que isso Rapaziada 2x0 Pro Real Madrid Caramba A gente vai tomar Uma goleada mesmo É isso mesmo Caraca A gente não está tendo Tempo de respirar Rapaziada Caraca Vamos embora Real Madrid De novo Pra fora Pô Que susto hein Rapaziada Pelo amor de Deus Cara Ter chegado E podia ter feito Três gols Tá Caraca gente Que isso Cara Por esse gol de cabeça Que a gente tomou Deu muito mole Rapaziada Na moral mesmo Vamos embora Messi Vai Messi 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 Isso daí toca Olha o Guilherme Arana Toca atrás Vamos embora Carigari Carigari Cruzamento Não né É isso que eu queria fazer Rapaziada Vamos embora Vamos embora Ah perdemos Vamos embora Lá vem eles de novo Agora Real Madrid Com chance de cruzar Tomara que a gente Não tome goleada Rapaziada Pelo amor de Deus Vamos embora Paquetá Tocou Benzema Que toque O Rodrigo Olha o Rodrigo Tira daí Tira daí Tira daí Boa Boa Carigari Pelo amor de Deus Rapaziada Caraca Qualquer chance Do Real Madrid É desespero Cara Cuidado Que eles já fizeram Gol de cabeça Esse Real Madrid Vamos embora Rodrigo na cobrança Vai melhor Jonathan Rebote Museala Que isso Dominando o peito Com toda a tranquilidade Do mundo Museala Tocou Tio Ameni Olha o Tio Ameni Solteiro tentando tirar Rodrigo Olha o Rodrigo Rodrigo Tocou atrás Tio Ameni Tio Ameni Meu filho Tocou o Rodrigo Toda a calmaria Boa Ana Excelente Agora é o contra-ataque Pra gente Meu filho Se você conseguir Acertar no solteiro Da caixa Rafael Veiga Vai 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 Bora solteiro Caramba Menino solteiro Do cara Ah que raiva Rapaziada Mas é pênalti pra gente Zaratio na cobrança Sério mesmo que não vai ser o Messi Sério que não vai ser o Messi Vambora Muda o cobrador por favor A Messi já saiu Brincadeira Tira o Messi Ah meu Deus Vambora Pedro Então vai você mesmo Pedro Vai Pedro Bora Bora Olha lá vem nós Na cobrança Vambora Pedro Olha o Pedro na cobrança No momento do gol É rapaziada Infelizmente não vai dar pro galão da massa não Montamos uma máquina Mas contra o Real Madrid Nós peidamos na farofa Lá vem eles O Draigo Marca isso Ah não conseguiu O Draigo Carregou Boa Everson Boa mas acabou Rapaziada O Galo fica com vice campeonato No mundial de clubes Infelizmente a gente não conseguiu Rapaziada Mas reconstruímos o time E pelo menos pegamos Conquistamos uma Libertadores Rapaziada E se você gostou Já peço pra você Deixar seu like Curta Compartilha E comenta bastante Rapaziada Porque eu vou ficando nessa Fica com Deus Se você gostou Deixa no comentário Qual o próximo time Que vocês querem reconstruir Então fique com Deus Até a próxima Valeu Falou Fui Tchau